Música Ministro da Educação e da Juventude no Desporto, o governo agora se deu o pagamento de bolsa mérito para estudantes que não sejam valores de um período que se tornou o problema do jornal República e a capacidade de ato público na Aranhiracné. O jornal República não tem problema. Não tem problema. Nós estamos... A mim é isso completo. Como a região de São Luís e do Neném, já tem que ver... Será que ali completo o ano? Lista de completo não, sabe? Pois é, ali completo ou não. Não tem problema. A região de São Luís e do Neném, já tem que ver. Quando publica, velho ralo no pagamento. Óbvio que é, aliás, aliás, aliás. Sim, sim. Não tem problema. Será que aliás sai problema? Ah, há mila, é. Agora, se ele vai ver que sai beneficiário, mas que hinh, 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 então vai ir lá. Irá, né? Irá, né? Irá, né? O problema é que, né? O jornal público não tem problema, né? Não tem problema. 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 Imagina, o regime... Previsamos que vai vir a lei, né? Não? O pagamento bolsa mérito para estudante Ramutu Krijun Sanuluresin Toluresin e a Território Nacional se realiza e a Fulangmar Sutinane. Celina López Agustino da Costa, Siemen.